Salve rapaziada, aqui quem tá falando sou eu mesmo, Rafael Com mais um vídeo aí pro canal galera, se você não é inscrito já se inscreve no canal Já deixa seu like e ativa o sininho pra receber as notificações E aí pessoal, ajuda a divulgar aí o canal pessoal Compartilha muito aí com seu pai, com sua mãe, com seu tio aí Compartilha pareio mano pra verem aí E se inscreverem também aí no canal, tá ligado? E vamos pro jogo agora aí daquele jeito Música Música Isso aí, né, rapaziada Vamos naquele pique Ver se nós conseguimos ficar pelo menos Pertinho de ganhar, mano Porque ganhar, às vezes, a gente não consegue Mas ficar pertinho, pelo menos Tá ligado Mas é pica Vamos lá Isso aí, né, galera Vai deixando seu like aí Se inscreve bastante nesse canal aí, mano Vamos bater a maior quantia de inscritos aí Até o final do ano, velho Pra motivar aí e fazer vídeo pra vocês Tô aí com essa nova saga do Free Fire Pra vocês que curtem Free Fire Vocês que curtem jogos Tamo aí trazendo essa novidade Top pra vocês Vou cair aqui na Nossa Aqui mesmo, mano Vamos nessa, né Não tem muito que Que pensar, tá ligado Que bagulho é doido mesmo Daquele jeito Que dá pra não morrer, tá ligado Vai, mano Tá fora aqui, hein Você é louco, cachorro Lá já tem gente caindo, mano Mano do céu Mano do céu Mano do céu Você é louco, filho Já me arrependi de ter caído aqui Mas vamos nessa, mano Eu tô me atirando, velho Não tem até de ter성 Ô, que tá me tratando aí Porque eu tô grip Behave? Beneход Aí, você tá confiado Tá gate Ah, tá Que filho Search Toque E Jogar sozinho, mano, é muito foda Porque tu não tem quem te ajudar Mas se tu estiver morrendo, tu tem que morrer Já é, não tem Então eu não aconselho você a jogar sozinho Sempre joga com alguém do seu lado, mano Pra tá te ajudando, velho Porque é bem mais fácil tu morrer, tá ligado? Desse jeito, jogando Sozinho Caprela Cê é louco, cachorro Tirei sem querer, filho Mano do céu Cara Vamos de volta, mano Vamos de volta, vamos de volta Não teve nem graça, mano, esse jogo Na moral, na moral, não teve nem graça, velho 27, mano Caí num lugar muito movimentado É isso que eu digo, galera Se você cai num lugar muito movimentado, mano Tu não consegue, velho Tu não consegue se sobressair Tu tem que cair num lugar que caia só você, quase Que daí tu tem, tu tem como você pegar as coisas, mano Tem como você jogar É assim, o Free Fire é assim, mano Pra quem joga sabe como é que é Tem um momento que tu tá, ganha boa Tem um momento que tu Só se fode Depende da arena que tu cai, velho É assim mesmo Vamos outra aí pra vocês verem Que essa foi muito curtinha, tá ligado? Vamos naquele pique Eu vou chamar alguém aqui pra conversar, mano Eu vou jogar Vamos jogar em Du Só pra ver o estouro, tá ligado? Daquele jeito Jogar em Du E vamos nessa Jogar em Du aí pra vocês verem Vamos uma em Du Pessoal, o vídeo vai ficar meio grande, pessoal Mas eu peço pra você assistir inteirinho, mano Que vale a pena, velho Pra quem curte Free Fire aí É um jogo top, mano Eu particularmente gosto bastante do Free Fire, velho Porque ele Você tem que ter muita atenção, mano No jogo E é isso que faz o jogo ser Hardcore, tá ligado? Tu tem que ter atenção, velho, no jogo Fiquei puta já de ter morrido, mano De pancada Porque aquele lazareno, aquele cara lá, mano Eu não tinha visto Você é louco, cachorro Vamos nessa Você é louco, filho Sete minutos já de gravação Espero que vocês assistam tudo Daquele jeito Daquele pique Bem louco Bem louco, cachorro Deixa nos comentários Se você tá gostando Dessa chaga aí Free Fire, mano Vai Vai deixando aí já O cara já pulou Você é louco O cara já pulou, mano O cara já Mano, eu só sei uma coisa, mano Eu só sei de uma coisa Eu sou muito ruim, velho Eu só sei isso Eu sou muito ruim, mano Tô igual quando o cara é ruim mesmo Quando o cara é ruim Não tem solução, velho O cara é ruim, mano Pense, o cara é ruim Sou eu, velho Eu dou mais risada do que jogo Você é louco Isso, trava, filho da puta Trava Isso, filho da puta Trava Isso, trava Você é louco, cachorro Tem neguinho lá, velho Vamos se armar, tá ligado Sem arma o cara não é nada nesse jogo É a mesma coisa que tem É a mesma coisa que tem Isso, filho da puta trava, mano. Trava, trava. Sendo louco, cachorro. Tamo daquele jeito, tá ligado, já? Duas. Duas birutinhas aqui, tá ligado? Mano, pra quem joga Fifa, ele sabe que é duas pra matar. É muito foda, mano. É foda pra cacete. É muito foda pra cacete, parceiro. Quem joga Free Fire e Sam, mano? Doze, doze, velho. Doze é foda, meu irmão. Tem doze, tu tem tudo, parceiro. Meu parceiro me deixou sozinho aqui. Isso é louco, filho. Isso é louco, isso é louco. Cacete, velho. O cara tá me matando aqui, mano. O cara tá me matando aqui, mano. Mano do céu, tô quase sem vida, velho. Ah, mano. Mano, 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 filho da puta, velho. Já era, galera. Já era, já era, já era. O cara me matou. Você é louco, meu parceiro. Dois jogos, mano. Duas derrotas. Daquele jeito, meu irmão. Eu fico puta da cara. Eu fico puta, mano. Puta. Filho da puta. Mas é assim mesmo, galera. É assim mesmo. É assim mesmo. Pessoal. Eu sou ruim mesmo, mano. Eu sou ruim mesmo. Eu sou ruim mesmo. Pessoal, se você gostou aí, já deixa seu like. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Ativa o sininho pra receber as notificações. E bora, pessoal. Bora deixar bastante comentário. E se você quer que eu continue com a Chaga Free Fire aí no canal. Se inscreve aí pra mim ver que você tá gostando dos vídeos. E ativa o sininho pra receber as notificações. Valeu, falou, fui. E ativa o sininho.